Deus seja louvado, estamos ao vivo como vive o Espírito Santo, você já está comigo aqui na live das revelações, sou eu bispo Luiz Wost, você que está chegando agora e já deixa o seu nome, já deixa a cidade de onde você está falando aqui com o bispo, já vai deixando aí o seu nome completo aí no chat e também deixa aí os seus pedidos de oração, tá? Boa tarde a todos, já estou aqui com meu copo com água, olha que benção, vou até tomar um golinho e daqui um pouquinho nós vamos estar orando por você, você que teve um sonho, você que teve uma revelação de Deus, você que quer um conselho, você que quer uma revelação, você já deixa o nome, conta aí o teu sonho, que estamos ao vivo como vive o poderoso Espírito Santo. Não estou entrando hoje direto do Templo dos Milagres, estamos com alguns problemas técnicos lá na igreja, então nós estamos entrando por aqui, tá? Aqui da minha casa, estou entrando direto aqui da minha casa, você vai chegando aí, vai deixando o seu nome, boa tarde, deixa eu ver quem está chegando aí, já chega, já deixa o nome aí que eu já mando um abraço aí para você. Natalina de Jesus, ela mora aqui no estado de Goiás, se eu não me engano é mineiros, mineiros Natalina, seja bem-vinda, seja bem-vinda Natalina, estamos ao vivo, é de Morrinhos, Natalina de Morrinhos, é isso Natalina? Morrinhos, Goiás? É né? Ontem nós não transmitimos nosso culto direto aqui do YouTube, pois nós estamos com algumas dificuldades técnicas lá na igreja e em virtude disso a internet estava oscilando muito e que no YouTube puxa muita internet, então nós transmitimos no Instagram o culto de ontem, forte, campanha proteção da família, foi uma benção, né? Está comigo aqui também a Carmen Rizato Mato Grosso, Sinop, seja bem-vinda, também a Jane Ignacio, né? Boa tarde, seja bem-vinda, a Natalina, Zena Bispo, estou trabalhando numa empresa aqui em Morrinhos, estou escrevendo aqui no chat, a Natalina, deixou o recado dela aqui, que está trabalhando numa empresa na cidade de Morrinhos, aqui no estado de Goiás, mas todos os dias acontece, quando eu bebo água de lá ou como do pão que serve com manteiga. O que que acontece? Me fala aí, Natalina. Ela está dizendo, quanto ela come, vem uma dor de cabeça, um sono profundo, né? Ela não está conseguindo trabalhar, né? Oi, Natalina, nós vamos orar, isso não é normal, né, Natalina? Eu creio que não é a água e nem o pão que você está comendo lá, se for, olha aqui para mim, fica uns dias sem comer o pão de lá, a água de lá, né? Eu não sei qual é a empresa, talvez pode ter alguma consagração nesse pão, então você lancha antes de você ir ou leva um lanche, né? Leva o seu próprio pão, né? Leva o seu próprio lanche, porque se tiver alguma coisa consagrada, né? Você não vai comer, você não vai passar mal, né? Faça isso uns dias, porque a Bíblia diz que Daniel, Natalina Morrinhos, Daniel, o Daniel da Bíblia, a Bíblia diz que ele chega na Babilônia, né? Ele vem cativo, preso na Babilônia, e quando ele chega lá, eles querem servir comida para ele, que era consagrada a outros deuses. Então ele não come a comida consagrada, ele come outro tipo de comida, mas não aquela que estava sendo consagrada. Com isso ele ficou forte, ficou bonito, inteligente e arrebentou. Então Deus manda dizer para você, faça isso, leva o seu próprio lanche, tá? E seja luz aonde você está trabalhando, seja benção. Como Daniel foi excelência aonde ele estava trabalhando, estou profetizando que você também vai ser. Faça isso, depois me fala, tá? Natalina de Jesus, ovelha seguidora de Morrinhos. É uma cidade chamada Morrinhos, não é porque tem morro pequeno não, é o nome da cidade. Cidade bonita. Morrinhos, Goiás. Está comigo aqui também a Eliette Mapa. Lá, Eliette, seja bem-vinda. Deixa eu ver se eu acerto o estado da Eliette, hein? E agora, Eliette? Ela é de Minas Gerais. Não é isso? Minas Gerais. Deus abençoe a paz do Senhor Jesus. Vai deixando aí o seu pedido de oração, viu? Eliette, já já nós vamos orar. A Carmen Rizato. Carmen Rizato está dizendo, pedindo oração para a família dela, para o Jader. O Jader precisa de muita cobertura espiritual, né, Carmen? E a sua esposa, não é isso? Eliane Lungal. É isso mesmo? Confere para mim. Seja bem-vindo. Glórias ao Senhor. Quero deixar uma palavra para você que está chegando agora. Uma palavra forte. Uma palavra abençoada. Enquanto isso, se inscreve aí para mim se vocês conseguiram assistir um pouquinho antes do culto transmitido no Instagram. Se alguém conseguiu assistir. Fala para mim. Já já nós vamos orar. Então, a palavra para você, muito forte. Nós estamos numa campanha na igreja presencial, que é a campanha da proteção espiritual. Proteção espiritual. E ontem trouxe uma palavra em cima do Salmo 91. Já tinha dado umas pinceladas nela aqui na internet. E hoje vou estar levando esta campanha para a cidade aqui do interior. Tá bom? E vou estar em Goiânia. Goiânia. Quem conhece Goiânia, Goiás? Vou estar... Porque eu estou aqui no interior de Goiânia. Cidade metropolitana. Vou estar em Goiânia. Uma igreja em Goiânia. Dia 10 do próximo mês. Depois eu vou deixar o endereço, você que me segue de Goiânia, para você ir prestigiar. Não é uma igreja do Ministério do Bispo. É uma igreja co-irmã de pastores amigo meu. E eles me convidaram, já tem um tempo, para me instalar. E eu vou estar indo ministrar. Mas quando for chegando mais próximo, eu vou deixando aí, você que é de Goiânia, né? Ou está ministrando numa igreja em Goiânia, para você ir fazer parte desta festa abençoada. Natalina de Jesus. Ela está dizendo, Bispo, glória a Deus. Mesmo porque tem dia que eu levo, no dia que eu levo o meu pão e minha água, eu não passo mal. Por isso que eu falei que era da água e da comida. É forte, hein? Natalina de Jesus. Glória a Deus. Gesiane Barrela, boa tarde. A paz do Senhor Jesus. Deus abençoe. Vou ler uma palavra com você. Pode ir deixando aí seus recados. Pode ir deixando aí seus pedidos de oração. Eu quero trazer uma palavra. Vocês não me responderam aí. Alguém viu pelo menos um pedacinho do culto ontem no Instagram? Sim ou não? O culto de ontem, quarta-feira, na nossa sede. Não transmitimos pelo YouTube, transmitimos pelo Instagram, porque estamos com problema lá. Na internet. Olha aí. O Senhor Jaime Campagnolo. Ele viu. Deus abençoe, Jaime. Foi forte, né? Palavra ontem lá. Salmo 23. Você... Bom, já já vou orar por você. Salmo 23. Quer deixar uma reflexão pra você nesse salmo? Que está escrito assim. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Esse salmo é um salmo que traz prosperidade. É um salmo onde ele traz umas bênçãos na sua vida financeira, mas é um salmo que te traz também confiança em Deus. É um salmo que traz uma esperança pra você. Quando o salmista diz assim, Gesiane Barrela, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, o salmista estava querendo dizer o seguinte, olha, se o filho do Deus Altíssimo é o meu pastor, aqui Davi escrevendo, né? Nada me faltará. Davi estava dizendo que por ele ser pastor de ovelha, antes dele ser rei, ele era pastor de ovelha, Davi. Então, Davi, ele não deixava, ele como pastor, não deixava faltar nada pras suas ovelhas. Tá pegando a visão? Ele não deixava faltar água pras ovelhas, ele não deixava faltar comida pras suas ovelhas, né? Ele tinha que tosar na hora certa a ovelha, o que é isso? Cuidado, proteção, né? Então, Davi, enquanto ele fala aqui, ele muda, aí ele troca, falando que Deus era o pastor dele, por isso nada faltaria. É forte, não é? Então, ele estava querendo dizer, você que entrou aqui hoje, se você entrou triste, você vai sair alegre, porque o nosso pastor, ele não vai deixar você triste, Deus vai trazer alegria. Se o Senhor é o nosso pastor, não vai faltar saúde pra você, vai tomando posse, e não vai faltar bênçãos financeiras, não vai faltar porta aberta, não vai faltar cuidado, não vai faltar comida, não vai faltar água, e calabaxai, não vai faltar esperança, não vai faltar nada na sua vida. Davi disse assim, do mesmo jeito que eu cuido das minhas ovelhas, Deus também cuida de mim, só quem está entendendo aí, e pegando essa visão, escreve aí embaixo aí, pra mim, assim, o Senhor é o meu pastor. Vai escrevendo aí, dando glória. Já já eu volto, pode ir deixando aí os pedidos de oração, os sonhos, que daqui um pouco eu vou atender todos vocês. Vou só terminar, pode ir deixando os recados aí, aqui na nossa conversa. Então, ele disse assim, o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Então, é interessante que ele diz assim, e ele me faz repousar em pastos verdejantes. O que que ele estava querendo dizer? Davi dizendo, eu como pastor de ovelha, eu levo as minhas ovelhas para pastar no melhor pasto que existe, pasto verde, fartura. Está entendendo? Então, ele está dizendo, eu levo, por quê? O que ele estava querendo dizer, trazendo para cá? Está dizendo que Deus, ele te coloca no lugar espiritual, para quê? Para você refrigerar a sua alma. Deus te leva a pastos verdejantes, né? Pastos verdejantes. Então, ele estava querendo dizer que ele te leva para um lugar calmo, um lugar tranquilo, para que você venha a sentir bem. Isso é cuidado. Deus cuida de você, tá? Olha aqui para o bispo, para você entender. E quanto ele diz assim, é forte. E refrigera a minha alma. O que que é refrigera a alma? A alma é angústia. Quanta pessoa está angustiada? Quanta pessoa está preocupada? Quanta pessoa está deprimida? Quanta pessoa está passando por problemas? A alma dela fica angustiada. Por isso que ele disse assim, junto das algas, tranquila. E refrigera a tua alma. Quer dizer, Deus cuida de você. Deus tira você dessa agonia, dessa tristeza, dessa angústia e traz você. Para onde? Para refrigerar a alma. Que sabe aqueles dias de calor? Calor. Você não está aguentando, você está na rua andando. Aí você entra num shopping, você entra numa loja, você entra numa sorveteria, você entra numa empresa. Não é? Aí você entra, você já sente aquele refrigero do ar-condicionado. Senta, tome um sorvete. Ah, meu amigo, aquilo ali dá um ânimo. É isso. Ele estava querendo dizer. Trocando isso, ele tira angústia, tristeza, preocupação. Ele refrigera a sua alma. Você que está preocupado, você que está angustiado, você que está triste, você que está deprimido. Deus, nesta tarde, está refrigerando a sua alma. Você crê? Se você crê, você diz amém e dá glórias. Aleluias. E é tão forte, Sr. Jaime, tão forte, que ele diz assim, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. O que? A justiça de Deus, ela é infalível. A justiça do homem é falha. Sabia, Gesiane Barrela? Que a justiça aqui da terra é falha. Perceba que ela, o símbolo da justiça é uma mulher, uma balança e com os olhos tampados, né? Então, a justiça da terra é falha, mas a justiça de Deus, ela não falha. Estão me entendendo? Por isso que ele diz assim, refrigera minha alma e guia-me pela vereira da justiça. Davi estava dizendo assim, olha, Deus, eu estou sendo humilhado, eu estou sendo perseguido, eu estou sendo processado. As pessoas, né? Mas, não deixe os meus acusadores, os meus inimigos, né? Fazer a justiça da terra. Ele estava querendo dizer, eu quero andar pela justiça de Deus, que não falha, que não é cega, que não está com os olhos vendados. Está me entendendo? Se a justiça estiver com os olhos vendados, ela não vai conseguir enxergar a verdade. Mas, a justiça de Deus, ela não está com os olhos fechados. Deus é a sua justiça. Davi está dizendo assim, ei, Senhor, faz eu andar pelas veredas, pelo caminho da sua justiça. Porque Deus é justo. Pegou a visão? Então, ele trata, ele trata, ele não deixa faltar nada, Senhor é o meu pastor. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, quer dizer, lugares tranquilos para tirar angústia, tristeza, depressão. Está cuidando. Esse salmo é um salmo com Deus cuidando. E ele ainda fala que tira você do sol quente e leva você para o ar condicionado espiritual, para refrigerar a sua alma. E ainda fala, ainda, que ele é a sua justiça. Deus é justo. Aí ele fala assim, ainda, ele não andou. Mas ele fala, ainda, se eu andar pelo vale da sombra da morte, não temerei nenhum mal. Porque tu está comido. Davi está dizendo, ainda não andei, posso até andar. Mas no dia que eu andar pela vereda do vale, vale, vale simboliza problemas. Vale simboliza guerras, vale simboliza circunstâncias perigosas para você e para a sua família. Circunstâncias da vida, perigos. Ele diz assim, ainda não andei, mas se eu andar pela sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu és comigo. Então, eu não sei o que você está passando, eu não sei o que possa estar acontecendo. Mas Deus aqui, ele está prometendo que está com você, nos dias bons, nos dias ruins. Você pode estar passando pelo vale, pelo problema, ou ainda vai passar ou não passou. Mas ele está dizendo que é contigo. Ele estava querendo dizer o seguinte, Deus anda comigo, Deus anda do meu lado, Deus anda na minha frente, Deus anda na minha esquerda, Deus anda na minha direita, Deus anda nas minhas costas. Ele estava querendo dizer, aonde eu for, Deus está comigo, não tem como dar errado. Não tem como o inimigo tocar, né? Porque até mesmo pelo vale, Deus está protegendo você, sua casa e sua família. É forte esse salmo, hein? Salmo 23. Está vendo o tanto que é forte? Natalina de Morrinhos, Goiás. Quando ele diz, e aqui ele fala que é o pastor que não vai deixar faltar. Fala que te leva para lugares tranquilos, para cuidar de você, da angústia, da tristeza, dos problemas. Aqui ele te fala que leva você para o ar condicionado espiritual, para refrigerar a sua alma, o seu calor, o seu cansaço espiritual. E ele diz ainda que te guia pelos caminhos da justiça de Deus. É muito forte o salmo. E aqui ele ainda diz, se ainda você passar pelo vale, eu estou contigo. Quer dizer, Davi estava dizendo, olha, em todos os caminhos que eu for, até mesmo os caminhos mais tortuosos da minha vida, Deus está comigo, Deus está com você, Deus está conosco. É tão interessante, ele diz, né? Olha, olha, tanto que é interessante, prepara, preparas. Então, ele falou, não tinha preparado, ele fala, prepara uma mesa na presença dos meus adversários. Tem uma tradução que fala assim, prepara uma mesa para mim na presença dos meus inimigos. Ele estava querendo dizer, é muito forte esse versículo 5, aqui do salmo 23. Pode ir deixando aí, estou vendo que o pessoal está deixando muitos comentários, já já eu vou olhar. Ele estava querendo dizer o seguinte, que Deus prepara uma mesa para mim. A mesa não é preparada para os seus inimigos. Os inimigos não vão sentar na sua mesa. Ah, você não entendeu, não. Deus está dizendo que os inimigos, os acusadores, aquelas pessoas que não gostam de você, aquelas pessoas que têm raiva da sua família, aquelas pessoas que querem ver a tua derrota, Deus não está preparando mesa para ela. Deus está preparando uma mesa para você sentar. Enquanto você sentar na sua mesa, os seus amigos podem sentar. Os teus filhos podem sentar. Sua família pode sentar. As pessoas que gostam de você podem sentar nesta mesa. É a mesa onde Deus vai te honrar. É onde a mesa vai estar posta e os teus adversários vão estar todos olhando para quanto Deus mudar a sua vida, mudar a sua história. Os inimigos vão ficar olhando. Os inimigos vão ficar com a narina saindo fogo. Mas quanto Deus quer honrar. Isso aqui é honra. Você não entendeu, não. Quanto Deus quer honrar uma pessoa. Por isso que lá na frente ele disse que ele é o caminho da justiça. Davi está dizendo assim, eu não quero usar as minhas próprias mãos. Eu vou deixar a mão de Deus. É forte, né? Então, fique tranquilo. Deus está preparando uma mesa para você. Uma mesa de prosperidade, uma mesa de paz, uma mesa de bonança, uma mesa de fé, uma mesa onde estão os seus projetos, os seus sonhos sendo concretizados. Os inimigos vão ver quanto o sonho, aquele sonho que você contou, não acreditou em você, não acreditou na sua filha, não acreditou no seu filho, não acreditou na sua família, não acreditou na sua empresa, não acreditou no teu processo. Deixa isso para lá. Deus vai preparar uma mesa e eles vão ver quanto ele te honrar. Segura aí que eu já vou orar. Estou terminando aqui esse salmo. Versículo 6. E é tão interessante no 5 ainda, que ele fala assim, unge minha cabeça com óleo e meu cálice transborda. Isso aqui eu já até dei alguns spoilers. Quando derrama óleo na cabeça, é um são. E transbordar quer dizer que quanto Deus abençoar você, vai transbordar. Essa bênção não vai ficar só para você. Essa bênção vai chegar na sua família, as pessoas que estão próximas de você. Quem estiver próximo de você, vão ser abençoadas. Vão ser abençoados. Versículo 6. Aí ele diz assim, a bondade e a misericórdia certamente me seguirão. Ele está dizendo assim, olha, a bondade de Deus, Deus é bom. A bondade e a misericórdia, a graça de Deus vai estar comigo. Certamente vão me seguir. A bondade de Deus vai seguir você. A misericórdia de Deus vai... Qual que é a causa de nós não sermos consumidos? Pela misericórdia de Deus. Misericórdia de Deus. Ele estava dizendo assim, é a misericórdia de Deus. Certamente, ele estava dizendo, eu não estou... Ele estava dizendo, eu tenho certeza. Que a bondade de Deus vai me seguir. Aonde eu estiver. Enquanto eu tiver vida, a bondade de Deus certamente vai me seguir. E ele fala assim, todos os dias da minha vida. E ele frisa, que eu acho aqui interessante. Que nós vamos orar. Vamos finalizar aqui o versículo 6. Onde ele diz assim ainda. E, e, habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. O que que é isso? O que que ele estava querendo dizer assim? Olha, eu sou fraco. Eu sou pequeno. Eu sou falho. Eu errei. Davi errou. Foi falho. Foi pequeno. Mas ele diz assim, nada vai me tirar da presença de Deus. Se eu cair, ele me levanta. Se eu enfraquecer, ele me dá força. Mas que eu vou estar na casa de Deus, enquanto eu tiver vida, eu vou estar. Sabe qual foi a diferença de Davi e Saúl? Porque Saúl, ele não queria essa misericórdia de Deus. Saúl, aquele coração dele, o coração de pedra. É a diferença. Davi, o coração segundo a Deus. Davi falhou. É um homem como Saúl falhou. Mas a diferença que Davi dizia assim, eu errei, falhei, sou pequeno, sou fraco. Mas o meu Deus é grande. Meu Deus é forte. Se eu cair, ele vai me levantar. Esta é a diferença. E ele disse assim, eu vou estar sempre na presença de Deus. Eu posso trupicar, mas eu vou estar na presença de Deus. Eu posso errar, mas eu vou estar na presença de Deus. Posso falar uma coisa para você, para a gente orar? Sabe qual é o erro das pessoas? Pessoas, nós, seres humanos. A pessoa talvez ela está na presença de Deus. Está na igreja, na presença do Senhor. E ela erra, ela falha, ela cai. Acontece tantas coisas nos percursos. Pessoas aparecem para trazer tristeza. Enfim. Mas, o erro da pessoa é quando ela erra, a primeira coisa é ela afasta do Senhor. Porque ela está errada. Porque ela está no pecado. Pecado, nós todos pecamos. Está no erro. Então, ela afasta de Deus. Porque quando nós erramos e falhamos, é automaticamente a gente quer afastar de Deus. Esse é o erro. Porque quando eu afasto de Deus, eu aproximo de Lúcifer, do diabo. Quanto mais eu estou longe de Deus, mais perigoso fica na minha vida. Então, tinha que ser igual Davi. Davi errava, mas aí ele corria para a presença de Deus. Por isso que Davi é destaque. Mas tem muitos erram. Talvez largou da esposa, do esposo. Não deu certo o relacionamento. Ele fala, não, então eu vou sair da igreja. Vou sair da igreja. Quando eu falo, é sair da presença de Deus. A pessoa começa a encher a cara, beber, fumar, usar droga. Ela afasta da presença de Deus. É o erro. Aí que ela tinha que ficar firme na presença de Deus. Ela falha, erra, se afasta. Aí que está o perigo. Davi, quanto mais ele errava, mais ele ia para a presença de Deus. Quanto mais ele falhava, mais ele ia ficar de joelho. Assim somos nós. Erramos todos os dias. Falhamos todos os dias. Pecamos todos os dias. Pecamos até no pensar todos os dias. Mas todos os dias nós corremos para a presença do Senhor. Todos os dias nós corremos para os pés do Senhor. Todos os dias, no erro, na falha. No erro, na nossa falha, que nós falhamos, pecamos, pecamos, erramos, erramos. Sabe qual é a diferença? Você, porque você corre. Vai para o joelho de Deus. Se joelha na presença de Deus. Essa é a diferença. Se você quer vencer, não afaste. Porque o diabo veio para matar, roubar e destruir. Jesus veio para te dar vida. E vida com abundância. Pensa nisso. Esse salmo traz prosperidade. Mas ele traz cuidado. Ele traz justiça. Ele traz Deus para próximo de você. Traz um cuidado. Deus honra. Aqui é um salmo que Deus vai honrar a pessoa na presença dos inimigos. A bênção vai ser tanto que vai transbordar e vai atingir aqueles que estão perto de você. E aqui ele finaliza dizendo que a bondade e a misericórdia certamente estará com ele. Não é porque você está caído. Não é porque você está na lama. Que você vai afastar de Deus. Você vai aproximar mais e mais de Deus. Salmo 23. Não saia da presença do Senhor. Amém? Povo bonito. Separado. Escolhido. E ungido. Você pode dizer amém por esta palavra na sua vida? Pode. Pode escrever amém aí? Pode. Ou glórias. Aleluias. Deixeu aqui então. Enquanto você escreva o amém. Deixeu o amém aí por esta palavra. Olha aí. Gesine Barrela Amém. É uma posse de tudo. Isso aqui é um tesouro. Viu, Gesine? Estou pegando aqui. Entregando para você. Pega aí em nome de Jesus. Pega. Em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Quando você vai deixando o amém. Quero a Natalina de Jesus. Até o nome ela é de Jesus, né, Natalina? O Jaime Ignacio. O Jaime Ignacio também. Amém. Glória a Deus. A carne. Amém. Amém. Glória a Deus. Natalina está dizendo assim. Bispo. Falaram que o final do círculo é tão possível que Deus me levou para trabalhar nesta empresa. Para Deus entregar tudo que é meu, eu creio. Isso aí, Natalina. Fica firme. Né, Oceane? Santos. Muito bem. Nós vamos orar. A Cristine Fernandes está aqui deixando aqui também alguns pedidos de oração. São muitos. Nós vamos orar agora, tá? Para você. E já preparou aí o seu copo? Estou com o meu aqui. Deixa eu beber um golinho aqui. Para nós orarmos. Antes de nós entrarmos em oração, né? Eliette Mapa é forte, não é? É forte essa palavra, esse salmo é. Tem uma riqueza grande, Cristina e Fernandes. É ou não é? Então, eu posso. Pode pegar, Eliette. O salmo todinho, 23, para você, para Cristina. Pega. Pega. Pega a prosperidade. Pega a bondade. Pega. Cuidado de Deus. Deus está cuidando. Deus é a justiça. Ele te leva para águas tranquilas. O que é águas tranquilas? Antes de eu orar, uma revelação de Deus. O que, enquanto Ele fala, te leva para águas tranquilas? Olha aqui para mim. Redobre a sua atenção. Quanto a água é muito cristalina, você vai num rio, ou num córrego, e a água é muito cristalina, você consegue enxergar os peixes. Você consegue enxergar as pedras do rio. Você consegue enxergar o fundo do rio. Quanto a água é suja, a água é barrenta, você não vê o que está lá no rio. Você não vê o perigo. Você não vê o perigo. Quanto Davi fala assim, Deus me leva para águas tranquilas. Águas calmas. O que é isso? Águas cristalinas. Você consegue. Então, o salmista aqui, Davi, estava dizendo que você que está na presença de Deus, nos cuidados do Senhor, você vai conseguir detectar aonde está o perigo. Aonde está para você não pisar, aonde você não deveria pisar. Se a água é suja, se você pisa, você não sabe o que tem lá. Se é fundo. O rio com a água suja é fundo. Se é cristalina, você falou, não vamos pisar aqui, porque aqui é fundo. Vamos pisar aqui, que é raso. Consegue enxergar até os peixes ali no rio. Olha aqui para mim. Enquanto eu dei Covid, tem mais de ano, um ano e tanto, eu fiquei um pouco fraco. Fraqueza. Quase não comia, eu fiquei fraco, fraco, fraco. Mas muito fraco. Foi uns onze dias, quinze dias de fraco. Luta espiritual muito grande. E Deus me levou para esse Salmo 23. Eu entrei dentro dele. É forte, hein? Em sonho. Dentro do Salmo 23. E aí, calabada show. E o anjo do Senhor me levou a esse rio de águas tranquilas. Deus me mostrou. Existe um rio. Esse Salmo. Deus me levou até o rio. É forte, hein? Deus me levou. Eu vi os pastos verdejantes. Eu vi. Está entendendo? Deus já me levou para dentro desse Salmo. E lá eu consegui detectar muitas coisas. Eu quero falar só de uma. Que é esse rio de águas tranquilas. Que você detecta o inimigo. Os perigos. No sonho, na revelação. Minha mãe também tinha pegado o Covid. Minha mãe, setenta e tantos anos. Quase oitenta. E eu via. Deus, o anjo me levou nesse rio. Eu via a água. Me mostrou. Eu vi um rio. Eu olhei a água mais linda. A água mais cristalina. A coisa mais linda. Linda, 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 linda. E eu olhei. Eu vi os peixes. As coisas mais lindas. Os peixes vermelhos, amarelos. Nadando. E eu olhei do outro lado do rio. Estava minha mãe. E ela me viu. Ela veio. Até mim. Enquanto ela veio. Eu olhei para dentro do rio. Se a água fosse barrenta. Eu não tinha enxergado. O espírito das trevas. Então preste atenção. Enquanto eu olhei. Ela vinha. Ela ia pisar. Tinha uma serpente. Dentro do rio. E eu vi a serpente. E eu disse. Mãe. Não pisa aí não. Porque se você pisar. A serpente. Vai fazer o que? Vai te matar. Na revelação do sonho. O seguinte. Existia um perigo de morte. Minha mãe e eu. No covid. Estou roupeando aí. Perigo de morte. Todo mundo pegou. Quem pegou sabe. Perigo de morte. Então. Quando ela veio. Estou até roupeando. Eu disse. Não pisa aí mãe. Por quê? Porque o perigo está aí. Quer dizer. Aquela doença que eu e minha mãe. Estava passando. Tinha o diabo. Por trás. Dessa doença. E ele queria matar. Eu e ela. Mas no sonho. Eu conseguia detectar. Mas ela não tinha visto. Então. Quer dizer. Que o diabo. Estava preparando. Para ela morrer. Porque ela. É forte. E enquanto eu estava. Dentro do salmo 23. Tinha um anjo. Do meu lado. Sempre tinha. Duas pessoas. O anjo. Do senhor. Do meu lado. E eu olhava para trás. Tinha um ser. Que era. Simbolizava satanás. Eu olhava. Dizia. Ixi. Olha. Estou roupeando. O diabo. E o anjo. Quem me levou. Foi o anjo. Só para você entender. Tanto que é forte. Quanto eu detectei. A cobra. E disse. E eu falei para o anjo. Falei. Anjo. Minha mãe ia pisar nessa cobra. Quanto o anjo pegou essa cobra. Ele. Ele coloca a mão. Pega a serpente. Quanto ele lança a serpente fora. Eu saio do salmo 23. E já estou dentro da minha casa. No sonho. Dentro da minha casa. E eu. E na hora que eu entrei. Eu vi o armário de casa. O armário da minha casa. Aí eu escutei. Chucalhos de cobra. Chucalhos de cobra. E eu olhei. Tinha duas cobras. Dentro do armário de casa. Eu estava doente. Minha mãe ia onde? Em casa. Olha aí. Então. Eu já detectei. Aí o anjo ainda estava comigo. O anjo estava comigo. Duas cobras. Uma grande e uma pequenininha. Uma grande. E uma pequenininha. Aí eu disse para o anjo. Falei. Anjo. Olha o tamanho dessa cobra aí. Ele pegou a mão. Nela. Aí. Ele lançou. Fora. Aí eu já vi a cobra. Indo longe. Saindo da minha casa. Indo embora. É forte. Não é? Só porque. Tinha uma cobrinha pequena. Com chucalhinho. Eu escutava o chucalho dela. Aí eu falei. Anjo. Ei anjo. Tem outra aí. Ela é pequenininha. E ele disse. Essa é a mais perigosa. Pequena. Né? E que mata. Né? Chucalho. Aquela cobra que diz aí. Quando não mata. Ela alege. Não sei o nome da cobra. Se você lembrar. Aquela que tem uma chucalha. Então. Eu disse. Então. Pega e joga fora. Ele disse. Ele disse assim para mim. Presta atenção. Redobre. Atenção. Ele disse. Olha. Essa aí eu não posso. Eu disse. Por que? Você não pode. Ele disse. Essa aí. Você tem que usar a sua autoridade. Usa a sua autoridade. Expulsa. Lança. Essa cobra. Para longe. Da onde? Da minha casa. E no sonho. Eu oro. Pego essa cobra. E lanço. Ela fora. É forte. Né? Esta aí foi. Aí. Eu acordei. A revelação do sonho. Foi forte. O sonho. Então. Voltando aqui. Porque eu te contei essa história. Para voltar. Quando o Davi fala. Que ele leva para águas tranquilas. O que é águas tranquilas? Águas tranquilas. É onde nós conseguimos. Detectar. Detectar. Onde está o perigo. Deus sempre vai estar com você. O anjo do Senhor. Para te ajudar. Mas existe coisas. Que eu aprendi. Que o anjo disse. Que eu que tinha que usar a autoridade. Ele quer dizer. Você tem autoridade. Sobre demônios. E esse demônio. Era demônio de enfermidade. Aquilo ali estava simbolizando aquela doença. Tinha dois espíritos das trevas. E eles estavam escondidos. Trazendo a doença. Trazendo a enfermidade. Foi forte. Então tem coisas. Que você. Deus te deu autoridade. Tem coisas. Que você vai precisar. Você. Usar essa autoridade. Para expulsar esse mal. De dentro da sua casa. Deus manda dizer para alguém. Tem coisas. Aonde a casta de demônio é. Para o anjo expulsar. O anjo vai expulsar. Mas vai ter casta de demônio. Que você vai ter que usar a autoridade de Deus. Para você expulsar. Tem coisas. Dentro da sua casa. Problemas. E você vai ter que usar a autoridade de Deus. Para que esse demônio vá embora. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E graças a Deus. Muito forte. Então essas águas tranquilas. Deus. É. Onde Deus. Mostra. Deus não vai deixar. Se você tiver com águas escuras. Se você. Não tiver na presença de Deus. Se você não tiver aliciação. Dentro desta palavra. Você vai pisar em lugares. Que aonde você vai cair. Lugares aonde você vai afundar. Perigos que estão escondidos. Você não vai ver. E muitas vezes. Pode ser tarde espiritualmente. Ou fisicamente. Está me entendendo? Está me entendendo sim ou não? Então eu vou orar agora. Adeus. Com você. Nesta tarde. Vou orar já já. Nesta tarde com você. Nesta tarde. Eu vou simbolizar o anjo. Mas eu sou o anjo da igreja. Anjo na terra da igreja. Eu vou usar a minha autoridade. Mas. No final. Você vai usar a sua autoridade. Porque tem demônios. Espíritos. Que estão travando a sua vida. Que você. Quando eu estiver orando. Você vai estender a mão. Se você estiver na sua casa. Na sua empresa. Quando eu estiver orando. Você vai levantar. Com a sua mão estendida. Vai andar na sua casa. Eu orando. Pode pegar o celular. Se você não estiver pela TV. Vai estendendo a sua mão. Vai repreendendo o mal. Vai usando a autoridade. Que eu estou orando. E você vai usar a sua autoridade. Entra no quarto. Entra na sala. Vai na cozinha. Amém? Pode ser. E depois. Nós volta. E eu vou consagrar. A água. É forte. Isso aqui não tinha nada. Combinado. Eu não ia contar essa história hoje. Mas o Espírito Santo que me guia. É o Espírito Santo que me leva. É sinal que tem perigos. E esses perigos. Eles precisam ser vistos. Para você não cair. Vamos orar. Muito forte. Muito forte. Está pronto? Está preparado? Deixa eu ver aqui. Se você está pronto. Está preparado? Está. Então levanta a sua mão. E usa a autoridade que Deus está te dando. Faz assim com a mão. Pega aqui na minha mão. Receba a autoridade de Deus. Em nome de Jesus. Pode levantar a mão. E vamos orar. Senhor Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Pai, palavra revelada. Palavra rema. Palavra forte. Estou sentindo aqui uma força grande. E sentindo que espírito das trevas estão dando um grito de derrota aí na sua vida. Espíritos de derrota dando um grito na sua casa, na sua família. Deus, eu uso a autoridade do céu. Senhor, nós repreendemos. Nós repreendemos o espírito. Pai, essa pessoa está... Esse espírito, se a pessoa estiver vivendo um espírito de fracasso. Um espírito de pobreza. Oh Deus, a tua palavra diz que o Senhor é o nosso pastor. E não vai faltar. Esse espírito das trevas que tem trazido prejuízos. Esse espírito das trevas que tem fechado as portas. Pra você, pra sua casa, pra sua família. A porta financeira. Ah Deus. Oh Espírito Santo. Pai, o Senhor é o Jeovagire. É o Deus que cuida. É o Deus cuidador. Então quebra todo o laço nesse instante. Abra os olhos desta mulher. Abre os olhos desse homem pra eles detectarem aonde está o erro de não estar tendo sucesso. Aonde está o erro da falha. Abre os olhos, Pai. Como o Senhor abriu os olhos e eu vi o perigo que estava dentro da minha casa. O espírito da enfermidade. Oh Deus, abre os olhos desta irmã. Se essa enfermidade foi espiritual. Mostra pra ela o que ela comeu. Mostra pra ela onde foi feito. Ela está usando a autoridade. Está orando agora, Pai. Se alguém da sua casa esteja doente, enfermo. Usa a autoridade de Deus nesse instante. Usa a autoridade do Salmo 91. Pra detectar aonde o mal está atuando na casa, na família, nesse filho, nessa filha, nesta pessoa, neste homem. Oh Deus, usa, meu Pai. Pega, amarra o valente. Amarra a serpente. Amarra as cobras. A inveja, a praga. O espírito, meu Deus, das trevas. O espírito da diversidade. Ajuda, prepara, Pai, uma mesa pra este homem, pra esta mulher, pra esta família, meu Pai. Pra ela sentar. Pra ela ser abençoada. Pra ela ser próspera. Pra que ela venha, meu Deus. Que os inimigos, os acusadores que não acreditavam no sonho da empresa, no sonho da faculdade, do filho, no sonho da formação do filho. Prepara uma mesa pra esses adversários verem que esta pessoa realmente é de Deus. Derrama tanta benção que vai derramar, Pai. Que essa benção possa alcançar as pessoas amigas, as pessoas que estão juntos, familiares, pessoas que estão próximas, pessoas que acreditaram no seu sonho e no seu projeto. Deus dá autoridade pra esta mulher que está estendendo a mão na casa dela, na empresa dela. Está usando autoridade. No livro de Coríntios, livro de Hebreus, o senhor diz que o senhor dá autoridade pra expulsar os demônios. Eu uso autoridade. Essa pessoa usa autoridade dentro da casa dela. E nós pegamos a serpente. Nós pegamos o mal e dizemos, sai. Sai e sai desta casa, sai desta família, sai deste corpo, sai desta empresa, vai embora enfermidade, doença, praga, isto, prejuízos. Sai, inveja, em nome do Senhor Jesus, pra longe, pra não voltar. Em nome de Jesus. E você levanta a mão, se ela estiver estendida, dá glória. Dá glória. Eu vou esperar você dá glória. Tem alguém glorificando a Deus. Aleluia, Pai. E eu consagro agora. A água. Jeová Rafa. A água que sara. O ponto de luz. Deus sobre a sua vida. O ponto de luz. O ponto da cura, do milagre espiritual. Eu consagro. Esta água, a minha, a sua e a nossa. Em nome de Jesus. E aquele que beber, seja curado. Amém. 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 E graças a Deus. Pega a sua água e beba. Seja curado pela fé em Cristo Jesus. Jesus, Jesus morreu pra que você tivesse vida. E vida com abundância. Oh, glórias. Aleluia. Oh, glórias. Aleluias. Forte. Forte. Muito forte. Muito forte. Muito forte. Vai dando glória aí. Tem alguém dando glória. Né? Pode ter certeza. Viu, Carmen Rizato. O mal que estava nessa casa. Já preparou a mala. E já foi embora. Porque nós usamos a autoridade de Deus. A serpente foi lançada pra longe da sua casa. Toma posse aí. Em nome de Jesus. Amém. 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 E graças a Deus. Quero te fazer um pedido. Tá? Depois você deixa seu testemunho aí também. Seguinte. Nós estamos... Nós estamos... É... Construindo o altar da igreja. Ontem até falei. Então... O nosso pedreiro já foi lá. Nosso pedreiro já deu uma analisada. E uma irmã já deu tijolos. Outras deram cimento. Faltam algumas coisas ainda. E eu quero... É... Colocar... O nome das pessoas que estão ajudando... Ajudando... A construir esse altar. Na hora que for cimentar o altar. Eu vou colocar o nome das pessoas. E o pedreiro vai cimentar por cima. E isto vai simbolizar... Que você vai estar no altar de Deus. Eu já falei... Que quando a pessoa está no altar... O mal não toca nela. O mal não toca. O horário já está avançado. Não vou. Depois eu explico. Tem muitas pessoas que estão me ajudando. Física. Pessoas... Pessoas também... Da internet. Nós estamos anotando. Nossa produção também está anotando. O nome. E... Já temos aí... Que eu me lembro da carne. São muitas pessoas. Minha mãe está ofertando um saco de cimento. Minha mãezinha. Que eu falei. Então... Tá? Nós queremos começar... Já a partir do mês que vem. Virou o mês. Nós vamos começar a fazer o altar. Vamos encarpetar ele. Então... Vai ficar bem bonito. Porque... Depois eu vou ensinar a você que o altar... Tem o altar do céu. E o altar da igreja é uma extensão do altar do céu. Então você queira ajudar... Você pode entrar na descrição do vídeo. Fala assim... Bispo... Vou fazer um pix. Pega aí na descrição do vídeo... A chave pix. Se você não tem... Você vai fazer essa oferta. Fala... Coloca o meu nome no altar. Coloca o nome do meu filho. Coloca o nome da minha empresa. Tá? Que nós vamos colocar. Você pode ofertar qualquer valor... Que você queira... Quanto eu tiver ao vivo aqui pelo YouTube... Pode ser agora... Ou quando tiver alguma oração... Você pode fazer a oferta também. Quando tiver ao vivo... No chat. Pode ser aqui... Ou tiver orações ao vivo... Porque a gente coloca a oração do Salmo 91... À noite nós estamos reprisando as nossas lives... Na madrugada. Já tem uns dois dias que nós estamos reprisando. Vamos... Toda madrugada entra um reprise... De alguma live ao vivo nossa. E lá também... Você pode entrar... Aí pelo YouTube... E fazer sua oferta. Depois me manda lá no Instagram... Eu falo aqui depois... Deixa o nome... É o nome da pessoa que nós vamos colocar... No altar de Deus. Tá bom? Você pode ajudar. Quem está no altar... O diabo não vai tocar. Vai simbolizar que você vai estar no altar de Deus. Tá bom? Nós vamos ficando por aqui. Que Deus abençoe você. Eu volto ao vivo... Amanhã... A partir das 15 horas... Ao vivo... Como vive o Espírito Santo. Tá bom? Mas... Tem vídeos aí... Ao vivo aí... Diariamente aí... Você que está fazendo as correntes... Salmo 91... Salmo 23... Provérbios de Salomão... Não pare... Não pare... Porque Deus... Não para... Não cochila... Não dorme... Tá bom? Faz assim com a mãozinha... Vou empetrar uma bênção apostólica... Daqui um pouquinho... O bispo vai indo para o interior de Goiás... Ministrar... A palavra de Deus... O amor de Deus... A graça... Do nosso Senhor Jesus Cristo... E a paz... Do Espírito Santo... Esteja com você... Na tua casa... Com a tua família... Um beijo... Estamos juntos... E misturados... No reino de Deus... Foi forte hoje... Muito forte... Até mais... Até mais... Até mais...